Mínima de 23 graus e máxima de 37 são as temperaturas para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Já vou pedir para o nosso diretor abrir aqui a nossa janela, para a gente olhar lá fora como que está o tempo aqui em Três Lagoas. Quem acompanha a previsão, quem acompanha aqui o TVC Agora todos os dias, sabe que não tem muita mudança. Tempo seco, calor em Três Lagoas, o sol sempre e as temperaturas ficam ali na casa dos 37, 36, 38 graus aqui na nossa cidade. Mas o que tem mudado nos últimos dias, principalmente nessa semana, é o céu, gente. Olha, a gente começou a semana com céu aberto, sem nuvem, céu limpinho e aqui em Três Lagoas, no decorrer da semana, algumas nuvens foram surgindo, depois sumiram e hoje, olha essas imagens. Meu diretor, são de quem essas imagens, por favor? Porque olha esse céu, super mesclado de nuvens, né? Do Alfredo Neto, Alfredo, muito obrigada por essas imagens, ficaram muito bonitas, né? E olha, gente, céu que tem, é o céu, as nuvens que tem mudança, viu? Porque mudanças climáticas a gente não tem. Mas, né, no final, chega mais um final de semana, aí mais um final de semana que se aproxima e o calor continua. Já na região sul, né, e oeste, é oeste, Israel? Sul e oeste do Mato Grosso do Sul, chega uma chuva. E essa chuva, gente, tem aí, né, que derrubar as temperaturas. Mas, como nós ficamos aqui na região centro-oeste, continua tudo normal por aqui, viu? Muito calor, tempo seco e o sol todos os dias. Vamos conferir, então, no nosso painel, como que fica a temperatura para amanhã, sexta-feira. Olha só, mínima de 21 e máxima de 36 graus aqui em Três Lagoas. Brasilândia terá mínima de 23 e máxima de 36. Água clara, mínima de 21 e máxima de 36 também. Já em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 22 e máxima de 35. Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 34. E Inocência, mínima de 20 e máxima de 36 graus. Essas são as temperaturas para amanhã, sexta-feira, aqui nas principais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. E aí